Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil Estamos começando mais um vlog aqui do dia de hoje desse domingo Tô na companhia de dois chatas Alanes e Tia Vanna, minha madrinha A gente tá indo pro shopping pra elas terem minha patinha no kart Aqui ó, minhas patas no kart E é isso aí, acompanha o dia de hoje Vamos ver, fiquem em paz Ela é uma pessoa muito engraçada Eu vou ensinar a Tia Vanna a falar com os outros Vou dar essa aula E se você quiser participar desse curso Você se inscreve e arrasta pra cima Porque eu vou fazer esse curso, esse videoaula Essas coisas acontecem Essas coisas acontecem no Rio de Janeiro Tá? Presa de elevador, check É, check Ah, tô no quarto, por quê? Não, mentira, tá sem luz um elevador Como que o elevador não tem luz do Rio de Janeiro? Alô, Bolsonaro Olha a luz que tem Não dá nem pra chegar a Alanes Olha que a Alanes é branca, gente Olá Olha a Tia Vanna Gente, chegamos, ó Vamos ver quem vai ganhar esse rolê Vamos ver quem vai ganhar esse rolê wirklich Oh, acho que eu vou chegar Mas não allemaal Eu vou falar Essa 2014 É uma noite Eu vou44 Tia Vanna Eu vouайн comer E vou Brenham Vamos lá Vamos lá E vamos lá Vamos lá Vem Clated Vamos lá Eu fui muito ruizinha, eu e a Alane. A Gabriela foi a melhor, essa é a verdade. Eu e a Alane pedimos para sair e eu fui ok. Gente, esse foi mais um pouquinho do nosso dia, a Alane vai dormir aqui, minha patinha no kart, mas tudo bem, fiquem em paz. Vou tomar um banhozinho, dormir, se inscrever no canal, ativa o sininho se você gostou do dia de hoje e tamo junto, né amiga? Não ativa o sininho.